Fala meus amores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e galera é o seguinte Acabou de falar meu filho Paradins, é isso mesmo cara, é um jogo que tá gratuito aí pra Xbox One, beleza? Ele lembra muito Overwatch cara, e eu decidi trazer pra vocês aí Vamos ver que bicho vai dar, lembrando que eu só fiz o tutorial Tá beleza? Então ó, não se expande se eu jogar mal Vamos lá, vamos aprender junto, vale muito a pena cara, fazer esse download aí Quem tiver Xbox One, vale muito a pena conferir o jogo, valeu? Então desde já eu agradeço a companhia de vocês aí cara, e só vamos, bebê Vamos lá mano Tá, tá valendo Vou ter que escolher esse bagulho aqui, você vê? Tá Boa Ó, o jogo é divertido galera Eu acho que se parar um pouco pra analisar, vale muito a pena Jogo gratuito Não custa nada Valeu Depois eu vou até dar uma conferida Pra ver se ele tá disponível também gratuitamente para o PS4 O PC eu sei que tá Agora PS4 não consegui ver ainda 5, 4, 3, 2, 1, já peguei meu pangaré aqui ó, só vamos, bebê Eita preula Ah Thiago, como é que você pega o cavalo? Galera, pelo que eu vi aqui, ele vai só Eita preula, vai sair Você está preparando Eita preula, acabou munição Eita preula, acabou munição Eita preula, a gente tem que dominar essa área aqui, é isso? Ponto sob controle aí ó, beleza, a gente tem que dominar esse bagulho aqui velho Vamos lá Vamos lá Eu moro Vou tentar pegar as pedras, vamos rotacionar aqui mano Vou tentar pegar as pedras costas Ó, deu certo aí Estou escutando barulho aqui de cavalo velho Ó Eu moro Estou escutando barulho aqui de cavalo velho Boa, galera. É isso aí, hein? Eu tô meio perdido aqui, galera. É jogabilidade, mas acho que dá pra rolar. É multi... Eita, eu tô meio boladão aqui. Ó, que flechada, hein? A gente tem que aguardar isso mesmo? Ah, beleza. É, o que que acontece? Eu tô um pouco confuso aqui com a sensibilidade, com a jogabilidade. Enfim, mas dá pra jogar. Um jogo divertido, hein? Se vocês quiserem ver um pouco mais aí no canal, galera. Só deixar nos comentários. Valeu? Aí, garoto. Boa, garoto. Maluco, tô maluco. Fala bom, aqui, velho. Esse é o cara errado. Por que o bagulho ficou feio aqui pro nosso lado, mano. Boa. Ele tem um especialzinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa. Boa. Vamos lá. Boa. 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 É hora de guardar! Você está me empurrando! Você está me empurrando! Você está me empurrando! Uma vez eu tentei jogar ele no meu PC. Só que eu me enrolei todo. Boa sorte! Eu matei com a granada? Sem explodir? 30 segundos remaining. Boa garota! É isso aí mano! Boa! Vamos ali! Boa! É limpa! É isso aí mano! Bora, 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 bora! 4 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 2 1 Let's go! Eita! Cadê meu pangaré? Perdi meu pangaré! Boa! Não desce não! Calma! Se vira aqui tá! Ah pá, fugiu! Caraca! Mané! Os caras vieram de bicho agora velho! Opa! Eita prenda! Que isso compadre! Ah mano! O cara veio com o arsenal pra servir de mim velho! Foi pra guerra ele! Não desce! Ninguém dá pra alguém! Perdi meu pangaré! Certo! Não desce! Você viveu! Agora venha! Perdi meu pangaré! Mente de novo! R$ 1. É hora de tomar as peças! R$ 1. R$ 1. R$ 1. Não me desculpe! Boa! Ai, que joguinho gostoso galera, sério. Não é nada dessa perda. Ai, deu ruim, deu, deu ruim. O cara tá um boladão ali, galera. O que aconteceu é que salvou ele. O que aconteceu é que salvou ele. Boa! Boa garoto! Boa! 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 Essa bomba é o terror, velho. Eita! Que linda, mano. Que linda. Show! Ai, tô gostando do jogo, hein, galera. Gráfico bonito, jogabilidade boa. Não estou vendo defeito nenhum na jogabilidade aqui, cara. Show de bola, mano. Vale muito a pena conferir quem tiver a oportunidade aí. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, rapaz. Vamos embora, pangaré. Já botei o nome no cavalinho, hein, pangaré. Já tá na... Eita, prego lá, 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 lá. Já põe na cima. Já põe na cima. Já põe na cima. Ah, mano, que é isso, velho. Ah, mano, que é isso, velho. Ele foi uma rachada nele, mano. Acabou? Ah, que arsenal de guerra, neguinho. Vamos embora. Vamos embora, xixi gento. Vamos embora, xixi gento. Vamos embora, xixi gento. Vamos embora, xixi gento. Tô com sono. Ono. Overtime. Eita, prego lá. Eita, prego lá. Show, show. Meteu bronca ali, mano. Vamos ver quantas skill. Ué, cadê o bagulho? Pera aí Pera aí Caraca, é isso mesmo? Matei 33? Não, não é possível isso Não, 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 pera aí Vamos ver aqui, mano 33 abates, velho É isso aí Nossa, e morri só 5 Ah, merece o dedo no like esse vídeo Já aproveita aí e compartilha também Pra rapaziada que tiver Xbox One fazer o download E a gente poder fazer vídeo junto aí Valeu, galera Então, desde já, eu agradeço a companhia de vocês Valeu mesmo, cara Se você não for inscrito ao canal ainda E quiser ver um pouco mais de Paradis Se inscreve aí, valeu E deixa nos comentários também, rapaziada Se vocês quiserem ver um pouco mais do Paradis Lembrando que ele tem um modo competitivo também Eu vou tentar seguir aí o level Pra poder liberar E a gente poder fazer uns vídeos bacanas aí Valeu? Então até a próxima Um beijo na bunda de vocês Fui! Um beijo na bunda de vocês Um beijo na bunda de vocês